Oi amiga sua louca e oi amigo seu louco Bom, não sei se vocês sabem, mas a Avon lançou uma linha de maquiagem chamada Mark Sim, em homenagem ao Mark, grava vídeos comigo, só que não né Mas daí eu resolvi comprar dois produtos Eu sei que essa linha de maquiagem tem um monte de produtos, né Tipo, tem tudo Tem máscara de cílios, tem pó, base, esmalte, batom, delineador, corretivo Mas eu comprei apenas dois, que é o corretivo e o delineador retrátil E eu vou gravar a resenha dos dois Mas o vídeo de hoje é sobre o corretivo Mas antes de começar a falar sobre esse produto Eu peço pra vocês se inscreverem no canal, clicando aqui embaixo no botãozinho inscrever-se Ativem o sininho pra vocês receberem notificações Comenta aí, dê like no vídeo, não esquece de dar like no vídeo E pode comentar aí qualquer dúvida que eu respondo sempre Bom, o corretivo é esse daqui, essa embalagem é sim E se vocês me conhecem, vocês sabem que eu amo esses corretivos assim dessa embalagem Porque eu tenho o da Natura, eu comprei o da Tracta Que são dois que eu amo, sempre uso E bom, vamos testar o da Avon, né? E a embalagem aqui é assim, ela é linda, escrito Mark Eu achei tão chique escrito Mark E tipo, tem o Mark que grava vídeos comigo E eu quero uma linha escrito Bru, tipo, né? Por que não? Custa R$17,99 No site da Avon você encontra, eu vou deixar o link aqui embaixo Gente, eu amei essa embalagem, sério, todas as embalagens estão lindas Mas tá, vamos lá Ele é um corretivo comum, como o da Natura, como o da Tracta Ele tem esse pincelzinho assim, ó E eu tô usando no meu rosto só esse corretivo em pó E o blush, claro, normal Mas eu não tô usando base nenhuma Então eu passei o corretivo no rosto inteiro Igual eu faço com o da Natura, às vezes, da Tracta E daí eu resolvi testar, assim O que eu posso falar sobre esse corretivo? Eu achei ele de cobertura média Não achei ele com aquela cobertura grossona e tal Achei média E ele espalha super fácil Assim, na hora que você tá passando o corretivo no rosto Parece que esse pincel ele não desliza tão fácil assim Quanto o da Natura, que eu uso muito Eu uso sempre, uso todos os dias E o pincel desliza, assim, super fácil Esse daqui parece, assim, que o corretivo ele é mais sequinho, vamos dizer E na hora de espalhar o pincel assim Ele não espalha, assim, tão leve Mas, quando você vai espalhar com o dedo Ele espalha super fácil E a gente sente, assim, uma textura meio aveludada Eu sei que é uma textura bem gostosa, assim Na hora de você espalhar o corretivo com o dedo mesmo Espalhar no resto do rosto E daí eu senti, assim, bem fácil de espalhar Não ficou um pouco em alguns lados, assim Que eu não consegui espalhar, sabe? Não, eu fui passando o dedo, assim E ele vai deslizando Eu vou passar aqui pra vocês verem, ó Quando passa, assim, ó A gente sente que ele é meio difícil de, sabe? Tipo assim Ele é meio, como posso dizer? É sequinho, vai? Vamos dizer assim Mas na hora de espalhar, assim A gente sente a textura dele Super gostosa Uma textura macia E daí ele espalha fácil, tá vendo? Ele espalha fácil Ele não é aquele corretivo difícil de espalhar, não Ó, ele espalha super bem A cor que eu comprei foi a cor Beige Clara Eu sei que eles têm mais tons Deixa eu só ver aqui quais Tem o Beige Claro O Médio E o Escuro É, tem três tons só Então, tipo, não tem muita variedade de cores Mas o preço tá ótimo R$17,99 Tá um preço super bom Aqui no site diz que o valor certo é R$25,99 E tá por R$17,99 Chegou super rápido Eu até fiz uma besteira Coloquei o número da minha casa errado, né? Porque, né? Só um pouco louca Mas enfim Chegou super rápido Eu paguei um fretezinho ali Eu sei que chegou em três, quatro dias Então foi uma coisa bem rápida Bom, como eu falei Eu vou me aproximar da câmera pra vocês verem Porque eu passei o corretivo no rosto todo E eu achei que sim Ele cobriu todas as minhas imperfeições Aqui do lado do rosto Eu tenho uma manchinha Tipo, marronzinha Mas foi que eu segurei assim pra fazer o delineado Então meio que saiu porque eu encostei o dedo Acho que não tinha secado ainda Mas enfim Olha como que é a cobertura dele É média, assim Mas eu achei ótima Eu achei certa Eu sempre compro o corretivo mais claro Gosto de deixar mais, tipo, iluminado, assim Sabe? Sei lá Mas enfim, ó Viu? Cobriu aquela manchinha que tava aqui Então ele cobre rápido Eu achei que você tem que esperar um pouquinho pra ele secar, sabe? Por mais que ele seja veludado Espalhe bem Se você, depois que você passar Você vier e fazer assim, ó Meio que sai, tá vendo? Então você tem que esperar ele dar uma secadinha Pra você poder ficar enfiando a mão no rosto, né? Então você passa o corretivo E tipo, dá uma guardada ali Que se você for meter o dedão Igual eu fiz pra passar o delineado Eu fui meter o dedão aqui Então ele meio que saiu o corretivo um pouco Mas enfim Eu gostei bastante desse corretivo Eu vou testar ele diariamente Por enquanto não craquelou Não faz assim Um dia que eu passei o corretivo, né? Faz poucas horas Mas ele por enquanto não craquelou E o que é difícil de eu falar Se craquela ou não Porque eu tenho rosácea E tipo, tudo craquela no meu rosto Tudo fica avermelhado É um inferno Mas até então Não craquelou nem nada Caso tenha craquelado Quando eu for editar o vídeo Eu vou deixar aí, né? Avisado assim pra vocês Mas se eu não deixar nada É porque não craquelou Mesmo real E eu vou continuar testando aqui Durante o dia Enquanto eu gravo outros vídeos Eu vou testando aí Mas eu sei que eu amei Eu amei a embalagem Amei o preço Super em conta E eu acho que sim Vale a pena vocês testarem sim É bem parecido com o da Natura E da Tracta O da Tracta é meio oleoso Eles fizeram mate Até que eu gravei resenha também E o mate é um pouquinho mais seco Do que o outro Mas ele ainda acumula um pouco Já o da Natura Eu amo ele Ele desliza super fácil Ele dura Ele é lindo Ele é ótimo E esse daqui da Avon Eu também gostei bastante Achei ele mais com um toque Mais aveludado Igual eu falei pra vocês Achei um negocinho gostoso Então tá super aprovado por mim Adorei Espero que vocês tenham gostado da resenha E é isso Até o próximo vídeo Tchau